Sexta-feira, não comente! Olá! Olá! Fala tarde! Fala tarde! Tchauzinho! Foto? Foto! 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 Foto muerte! Fabio! Foto! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 LA tosseduber E volta por cima Isso é, tiro Boa Marcos Que fazemos? Que vamos fazer? E volta por cima, finaliza Bravo Coisa, cara Mas você deve estar jogando Tela o e-mail A Boa Marcos Fins Um Time Fins Fins Vamos lá! Yes! Yeah! Yes! Yes! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é isso, pessoal! Vamos lá! Super legal! Bom homem! Bom homem! É isso aí, galera! PSU! 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 Sofaz! Estou prontiçado. Vou fazer isso. Tá tipo? Sim. Solito. Solito. A saúde, o soleil, tudo vai bem, vamos lá! Vamos, você pode pressionar, você pode pressionar, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos atrás, vamos! Vamos! Não tem que ver, não tem que ver! Não tem que ver, vai lá! Ah, está, olha! Está, olha! E um balão! Vai lá, vai lá! Vamos lá,xa! Vamos lá! Tudo bom? Tudo bom! Vamos lá? Vamos lá! Ó o da frente! Vamos lá! Júgo! Ok, galera! Você está voando? Não, é isso aí. Não, é isso aí. Sim, eu vou ver. Ah, sim, eu vou ver. Ah, sim, eu vou ver. Não, não é isso aí. Não, não é isso aí. Oh! É isso aí. Ah! 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 Café! Ok. Está bom. Vamos fazer o presente. Le vestiaire. Está aí. Café. Oh!